E aí, Tioma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conhecer um bocadinho sobre a história e a trilha sonora do filme O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Bora? O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, é um filme de ação e ficção científica estadunidense lançado em 1991 pela Three Star Pictures. Nunca nem vi. Porém, o filme foi lançado em datas diferentes. Nunca nem vi, não. Nos Estados Unidos foi em 3 de julho de 1991 e aqui no Brasil foi em 1º de agosto do mesmo ano. O motivo disso eu não faço ideia. O filme foi produzido e dirigido por James Cameron, que também dirigiu o primeiro filme e também um dos sucessos de bilheteria da história audiovisual, Titanic. William Wisher co-escreveu o roteiro com James Cameron. Wisher também escreveu diálogos adicionais no primeiro filme, além de também ser o produtor executivo do filme It de 2016. E a história se passa no ano de 1995, na cidade de Los Angeles. E o lugar é palco de uma batalha invisível entre máquinas do futuro. Destruição número 2 Enquanto a galera segue suas rotinas diárias sem saber das capirotagens, uma série de eventos cabulosos começam a se desenrolar nos bastidores. É nesse cenário, Tio, que encontramos Sarah Connor, uma mulher marcada pelo trauma e pela premonição do apocalipse. Desde os eventos do primeiro filme, Tio, Sarah tem se preparado para o inevitável, treinando fisicamente e mentalmente para o confronto que sabe que virá. O que acontece no primeiro filme, Tio, é o seguinte, um exterminador foi enviado ao passado para tirar a vida de Sarah, para que ela não desse a luz ao líder da resistência contra as máquinas, no caso, John Connor. Mas esse exterminador foi derrotado e John Connor vem ao mundo logo depois. Mas isso não impede de acontecer a rebelião das máquinas, Tio. O que é no futuro, por causa das yastas, as máquinas decidem tomar o controle de tudo, iniciando um ataque em massa que acaba com quase toda a vida humana. As bichas feias usam armamento nuclear para isso. Como a Skynet, a Yama da chuva, da capirotagem toda, mandou o exterminador para tirar a vida de Sarah, a Resistência manda Kyle Reese para protegê-la. Porém, temos aqui um plot absurdo. Kyle Reese é o pai de John Connor. É, eu também fiquei com a cuca girando quando vi isso no primeiro filme, Tio. Mas é isso. O pai de John Connor veio do futuro. É cabuloso pra caramba. É, ué. Agora que vocês sabem do contexto do primeiro filme, Tio, voltando ao segundo, John Connor, ainda criança, vive uma vida aparentemente normal, mas com aquela sensação inquieta constante. Sarah chegou a começar a prepará-lo para o futuro, mas foi detida quando tentou atacar um lugar relacionado à rebelião das máquinas, acho. Não vou lembrar agora 100%, mas ela acabou em um hospital psiquiátrico porque contou pra galera sobre as capirotagens do futuro. É muito ter essa coisa pra não dizer o mínimo. É sim. Nessa, o misterioso estranho, o T-800, aparece na vida de John com uma missão urgente, protegê-lo a todo custo. John no futuro reprogramou esse exterminador pra ajudá-lo a sobreviver no passado. É confuso pra caramba essa linha do tempo, Tio. A Skynet havia mandado outra máquina, ainda mais avançada, o T-1000, pra tirar a vida de John e garantir a vitória da inteligência artificial sobre a humanidade. Pra vocês terem ideia, o T-1000 é capaz de se transformar em qualquer forma que desejar, inclusive se disfarçando de outras pessoas. É simplesmente uma ameaça a nível épico. Se fodeu. Inclusive, é uma das razões que me fazem ter cadinho de medo da inteligência artificial e de robôs. Vai que elas se desenvolvem e resolvem fazer essas capirotagens com nós. Pois é. O filme segue então a jornada de Sarah, John e T-800 enquanto tentam evitar o avançado T-1000 e impedir o dia do julgamento. O dia em que a Skynet se tornará autoconsciente e vai iniciar o ataque nuclear que vai acabar com quase toda a humanidade. Sem pressão. Só muita. A história é cheia de ação, suspense e emoção, T-1000, e explora temas como destino, livre-arbítrio e a relação entre humanidade e tecnologia. E se tornou um dos maiores filmes de ação e ficção científica de todos os tempos. Além de ser um marco na história do cinema por causa de seus efeitos especiais inovadores e sua influência na cultura pop até hoje. Lindo. E não posso deixar de falar sobre o elego peso pesadíssimo dessa belezura, John. Como o gigante Arnold Schwarzenegger, que fez os dois filmes, além de ter sido campeão de fisiculturismo e também ex-governador do estado da Califórnia. Lá ele mil vezes. Já a maravilhosa Linda Hamilton fez a inesquecível Sarah Connor, além de ter participado da série A Rainha das Sombras. Já Edward Forlong fez o personagem de O'Connor. Além de ter feito também o personagem Jeff Matthews no filme Cemitério Maldito 2. Infelizmente deu ruim pra ele, tipo, porque ele acabou sumindo da mídia há vários anos por causa de problemas com ilícitos pelo que soube. Infelizmente. Que coisa absurda. Robert Patrick fez o assustador Temil. E também participou de duas temporadas da série Arquivo X como investigador John Dodgett. Eita série cabulosa essa também vou te falar, viu? O Exterminador do Futuro acabou se tornando uma franquia imensa, Tchuma. Tendo outras continuações, infelizmente não tão boas quanto o primeiro e o segundo filme. Tanto é que muitos consideram apenas esses dois como cronologia. Assim como eu. Não existe eficácia. Esse segundo filme me marcou tanto, Tchuma, que além de ser um dos meus favoritos, também me inspirou a escrever meu livro Fabricante de Bonecas. Até coloquei a frase que Sarah Connor diz no final do filme, logo na página inicial do livro. Olha que bacana. É realmente um filme que faz a gente refletir até hoje, Tchuma. E espero que não cheguemos ao Futuro Cabuloso, descrito no filme, viu? Na boa. O mundo está perdido. Mas antes de falar sobre a trilha sonora, Tchuma, deixem seu joinha maravilhindo nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Só chegar. Em suas mãos calmas, você mantém o maior, maior, maior do que nunca. Que? Bom, Tchuma, foi Brad Fidel quem compôs a trilha sonora, tanto desse quanto do primeiro filme. A trilha combina elementos de música eletrônica, sintetizadores e percussão para criar uma paisagem sonora única que reflete o tom sombrio e futurista do filme. Ela traz uma imersão intensa e um mundo de suspense e ação, onde cada nota musical traz uma tensão e emoção palpável que vai crescendo ao longo da história. Empolgante. A música acompanha os personagens e suas jornadas tumultuadas pra caramba e intensifica cada momento de perigo, triunfo e tragédia ao longo do caminho. E uma das características mais marcantes da trilha sonora, Tchuma, é o uso de temas musicais recorrentes para representar os diferentes personagens e cenas do filme. Como o tema principal que toca logo no início do filme e que se tornou reconhecível de imediato quando você escuta. Tipo, você já faz essa ligação da música com o tema, Tchuma. Não dá pra separar mais um do outro de tão conectada que essa música tá com a franquia. Que coisa, não? A percussão incisiva logo na introdução já dá o tom de tensão do filme. E a melodia maravilhosa que segue dá uma ideia de angústia, mas ao mesmo tempo traz esperança de que apesar de tudo a humanidade vai conseguir superar a guerra contra as máquinas. Quem tem dinheiro não se preocupa. É o contraste do perigo com a esperança, que é justamente o que acontece durante praticamente toda a história do filme. Bem louco! E além do tema principal, Tchuma, a trilha sonora nos mostra uma variedade de músicas memoráveis que nos ajudam a identificar os diferentes momentos e emoções do filme. Desde os intensos temas de ação até os momentos mais introspectivos e emocionais, cada faixa musical enriquece a narrativa de uma forma única e eleva o drama e a tensão a novos níveis. Muito bacana! E uma coisa que chama a atenção é como a trilha sonora evolui ao longo do filme, acompanhando o arco dos personagens e o ritmo da história. Porque à medida que a jornada de Sarah, John e T-800 se desenrola, a música se adapta para refletir as mudanças emocionais e os desafios enfrentados pelos personagens. Brad Fidel fez um baita uso inovador de sintetizadores eletrônicos que ajudam a criar uma atmosfera futurística e distópica. Tanto é que tem até som de metal batendo contra o metal na trilha! Que demais! Os sons eletrônicos e os ritmos pulsantes trazem uma sensação de tecnologia avançada e perigo iminente, e nos transportam para um futuro sombrio dominado por máquinas. A música de Brad Fidel, Tchuma, não apenas complementa a ação na tela, mas a aprimora transformando cada cena em uma experiência marcante e emocionante para quem assiste. E ao longo dos anos, Tchuma, a trilha de O Exterminador do Futuro 2 se tornou um ícone, o que é reconhecido como uma das melhores e mais influentes trilhas sonoras da história do cinema. Ação e adrenalina! Suas músicas sensacionais, principalmente o tema principal, continuam emocionando os fãs do filme e despertando memórias emocionantes de uma das maiores aventuras de ficção científica de todos os tempos. E como sempre, eu vou deixar os links do tema principal e da playlist da trilha sonora aqui na descrição para vocês tirarem suas próprias confusões e emoções sobre... Hasta la vista, baby! No mais, espero que tenham gostado do vídeo. De grandes comentários se já assistiram ao filme, se também fez parte da vida de vocês. E me sigam no Instagram no link aqui da descrição. Bora fazer o pré-save da trilha sonora do meu livro O Fabricante de Bonecas aqui na descrição também. E não se esqueçam de adicionar essa belezura em alguma playlist favorita, hein? No mais, tenham excelente semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.